Agora, nós vamos trazer para vocês agora uma alerta de ressaca no litoral. Olha que coisa, hein? Parece que o mar está mais agitado, hein? Na Barra Nova, sempre que a maré fica agitada, os moradores ficam apreensivos. A repórter Maria Maciel está lá, ao vivo, nesse exato momento, e vai nos trazer informações de como está se comportando o mar nesse exato momento, já que há uma alerta, inclusive, no litoral, que parece que vem da Bahia até Alagoas. É isso mesmo, Maria Maciel? Como é que está a situação? Nos atualize. Isso mesmo, Wilson. Esse alerta da Capitania da Marinha do Brasil é para toda essa região, que vai da Bahia até o Rio Grande do Norte, incluindo aqui o nosso estado de Alagoas. Então, esse alerta vai até terça-feira, madrugada desta terça-feira, dia 29 de junho. A gente está aqui na Prainha da Barra Nova, um local que é bastante prejudicado pela força da maré. Então, aqui a gente tem até imagens da quinta-feira, quando foi emitido o primeiro alerta da Marinha, avisando sobre esse mar agitado, essa ocorrência de ressaca com ondas de até 2,5 metros de altura. Hoje aqui está bem sequinho, olha, o mar está bem tranquilo, mas existe esse alerta, essa preocupação por conta dos moradores e das pessoas que frequentam aqui, porque realmente aqui é uma região que sofre bastante quando há essa ressaca, há essas ondas aí de quase 3 metros de altura. Ali o Wellington está mostrando a prainha, né? Tem muitos banhistas agora aproveitando, porque quando está seco, aqui fica um lugar belíssimo, né? As pessoas aproveitam para vir. Só que aqui a gente vê o tamanho do estrago que já foi causado por conta da força da maré. A gente tem coqueiros caídos aqui, muita gente colocando aqui, tem essas pedras, está sendo feita assim aqui essa contenção. E essa casa que já teve o muro levado pela força das águas, a gente vê que parte ainda está derrubada, ali provavelmente o morador já tentou reforçar ali, fazendo o reboco do muro, da parede, tem muitas pedras, sacos de areia colocados para ver se consegue conter o avanço do mar. Mas a gente sabe que é bem difícil, é um problema que acontece bastante aqui nessa região. E esse alerta da Marinha do Brasil se estendeu. A princípio, inicialmente, esse alerta duraria até essa segunda-feira, mas a Marinha informou que pode haver, sim, a ocorrência de nova ressaca na madrugada desta terça-feira. Agora, o que causa essa agitação do mar? São os ventos, ventos intensos que sopram aí no Oceano Atlântico que causam essa agitação do mar com essas ondas aí que podem chegar a 3 metros de altura. Volto com você, Wilson.